Estivemos na Fundação Vanzolini, referência nacional no gerenciamento de programas de alto desempenho e trazemos para você uma grande oportunidade. Quero convidar a todos a participarem desse curso de formação da indústria 4.0 para pequena e média empresa, que busca difundir os conhecimentos a partir dessa pesquisa patrocinada pela Comissão Especial para a América Latina, um curso em parceria com a Universidade Nacional de Rafaela, com a Universidade Nacional da Colômbia e vai abordar temas dos novos vetores dessas novas tecnologias revolucionárias, tais como internet das coisas, manufatura aditiva, impressão 3D, aplicação da inteligência artificial em desenvolvimento de projetos, aplicação do blockchain e segurança da informação, aplicação da robótica e automação de baixo custo e aspectos da relação homem-máquina dentro desse novo contexto. É um curso de 62 horas, totalmente online, com aulas ao vivo e gravadas, terá tradução simultânea do espanhol para o português e vice-versa. E quero então reiterar o convite a todos a participarem desse curso. Aqueles associados ao SINP terão uma condição especial de investimento e mais informações vocês podem encontrar no WhatsApp indicado aqui abaixo. Muito obrigado, até lá! Tchau! 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 Tchau!